. 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 E aí, negócio sem lógica, homi Bata, bata, bata logo e pronto, homi Oxi A promoção é hoje, o povo está chegando A povo é Eu vou tirar o domingo do meu cardápio Vai tirar o domingo do cardápio, homi? Exato Está proibido, meu amigo Está proibido Eu sou... Vou morrer pra... Achei a barriga de ninguém, né? Oxi Aí você vai ficar lascado Lascado pra você, entendeu, homi? Oxi, agora pronto Existe um negócio desse, homi? Acordar mulher pra fazer Acordar mulher? É Oxi De domingo? De domingo? Não, tá todo mundo... Não, pera aí, homi Oxi Oxi Que torre, homi Pra ela saber de torre Rapaz, não tem o guisado hoje não, rapaz? Hein? Cadê o guisado, homi? Ah, na cara Ah, pera aí, homi Cadê o guisado? De domingo não tem o guisado Oxi Aí vai ter o que hoje, então? Ei, tem carneiro aí? Bode Tem bode Não, eu quero carneiro Oxi Pera aí, homi Ah, bota esse bé aí, então Esse é aquele da rua ou é do... Como é, homi? Ah Não tô acreditando nisso, não Bota pelo menos um caldinho aí, homi Mas se não você quer que eu fique entupido aqui Você diga logo Aí caldo que eu botei, bota aí Não, pera aí, homi Oxi Queria fazer um caixinho de perguntas? De novo? É, negócio de caixinho de perguntas, hein? Que negócio chato do caralho Pera aí, homi Oxi Eu vou trazer o Fabiano aqui e o César Menotti É, Fabiano César Menotti e o Fabiano Grande coisa Oxi, pera aí, homi Não faço isso não, homi Não, mas é, é isso Não, mas não, é isso Eu não queria pagar um real no Pix Quem tá puto é ele Acaba veio aqui, tomou um café Aí queria... Queria pagar um real no Pix Aí ele disse um Pix Acaba disse, é Ele disse pro seu pagador A cara dele, quem tá puto é ele, homi O meu carro não ia pagar Ficar 32 Virou moda, filho? É só assim, velho Ah, que negócio é só amanhã Um é no Pix Um real no Pix Isso aqui ficou... Tá pagando da funheta? É uma emprestação, é? É... É... É um elefanto aqui Não deixa ele... Como é o... Eu não quero pagar um pouquinho Um som... É um tempo que eu puder... É um tempo que eu falo aqui